Douglas DP está fazendo a pergunta muito interessante, que qual a diferença em metros por segundo metros por segundo do 10.145 Super puta Douglas, aí você me pegou, cara você faz a conversão se fizer a conversão, te falo em pés por segundo a diferença de velocidade 45 Super, ele foi criado com a velocidade padrão de um projeto de 230 grãs viajando a 1150 pés num cano de 5 polegadas o 10 milímetros alto, ele foi criado com um projeto de 200 grãs viajando a 1250 pés por segundo num cano de 5 polegadas agora ficou boa a comparação só que aí vamos revelar isso o 10 milímetros ele teve essa criação em 1983 e foi colocado no mercado em 1985 foi antes de 86 né porque na minha cabeça a referência do 10 milímetros é o Miami Vice e o Miami Vice e o personagem do Don Johnson Don Johnson Don Johnson que era o protagonista do Miami Vice os caras usavam a terno em Miami só em televisão viviam com aquele terno branco ele usava uma 10 milímetros eu usava uma Brenten que é a plataforma original do 10 milímetros que nada mais era que uma CZ 75 reforçada pra isso basicamente a Brenten era isso então a minha referência é que o 10 é de 85 é para o uso do Miami Vice e o 45 super também ele foi criado na década de 80 88 mais exatamente né então o que que aconteceu ao longo dos anos descobriu-se que o 10 milímetros era muito forte pras plataformas que ele calçava nessa configuração de uma ponta de 200 grãs indo a 1250 pés aí o que que os caras fizeram com o 10 milímetros baixaram o peso da ponta e baixaram a velocidade como diz o Celso muito propriamente aguaram o 10 milímetros então você pega a munição de 10 milímetros principalmente as americanas é a configuração o mais comum dele é um projeto de 180 grãs indo a 1170 pés ele encosta em 1200 assim mas não ultrapassa muito já o 45 super como ele não é um calibre saame ele é um calibre proprietário ele é um calibre proprietário mas eu queria uma palavra melhor para um calibre marginal ele é um não é marginal um calibre um calibre não oficial mas ele é tão fácil de fazer porque tem a starline vem de estojo de 45 super que é exatamente o mesmo estojo do 45 acp só que ele tem paredes mais grossas o 45 super ele foi idealizado para trabalhar numa pressão mais alta que o 45 acp no mesmo envelope envelope que eu chamo é tanto o estojo quanto a plataforma a arma só que trabalha numa pressão um pouco mais alta então o estojo do 45 super é um pouco mais grosso e aí hoje em dia o que acontece é muito fácil muito fácil de fazer eles estão carregando o 45 super numa configuração um pouquinho mais forte que essa de 230 grans a 1150 pés eles estão mandando isso a 1300 1350 os mais doidos encostam isso em 1400 pés entendeu então a diferença do 10mm com o 45 super basicamente é essa Luiz Barberino está perguntando dá para cortar o 308 para o 45 super dá dá um trabalho federal depois para reduzir a parede interna mas dá mas aí o Luiz matou a charada não precisa falar mais nada é isso aí Luiz para saber como converter 1150 pés cálculo 1150 vezes 0,3048 que é igual a 350 é na verdade eu não costumo converter eu tenho na cabeça 1115 é a velocidade da luz do som 1115 pés é a velocidade do som que é equivalente a 345 metros por segundo então qualquer coisa acima de 1115 pés por segundo está acima da velocidade do som já é um tiro supersônico mas só existe um lugar no mundo onde balística é tratada em sistema internacional que é no Brasil pela CBC porque eu acho que até na Europa eles usam o sistema imperial se eu não estiver enganado eu posso estar aí eu venho na próxima resenha fazer as correções então corrija agora que o manual da Vitamore ele tem os dois mas a primeira é a média é porque eles vendem lá e vendem nos Estados Unidos provavelmente vendem mais nos Estados Unidos que na Europa ok então está anotado então falei errado só nos Estados Unidos que usa velocidade balística em pés por segundo e eu também